Bot, faz nada, bot, bot, no pau filha da puta, oi, faz nada, salve zanfas, me tira uma duvida, Tarles, tudo junto é separado, e separado é tudo junto, tudo junto é separado, e separado é tudo junto, não, separado não é tudo junto, separado é solitário, e tudo junto é um grupo, porque separado é uma palavra só, solitário, separado, como separado é, e tudo junto, como é uma galera, são duas palavras, tudo junto, You need to finca baures, You need to finca baures, Sim, 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 sim.